Uma pessoa tem uma piscina com capacidade de 4 mil litros de água. Aqui, galera, o que é uma capacidade? Capacidade é sinônimo de volume interno. Quando a gente fala o volume interno de alguma coisa que consegue receber um líquido dentro, é mais comum a gente falar capacidade. Por exemplo, eu não falo capacidade de um paralelepípedo, porque um paralelepípedo eu não coloco nada dentro dele. Se eu pego uma pedra aqui assim, eu não falo em capacidade da pedra. Eu falo volume da pedra daí. Mas se esse paralelepípedo é uma piscina e cabe água aqui dentro, mas se cabe água aqui dentro, galera, daí normalmente a gente fala capacidade. Por que falar capacidade? Porque se eu falo volume de uma piscina, eu posso me confundir entre o volume do sólido paralelepípedo que o circunscreve ou o volume interno, que é o que cabe aqui dentro. Então, para não ter essa dúvida, a gente troca a palavra volume por capacidade. Daí sim, capacidade é o volume interno de líquido que acabou cabendo aqui dentro. Beleza? Vamos lá, então. Então, peraí, deixa eu botar aqui, 4 mil litros na nossa piscininha. 4 mil litros. Essa é a nossa piscina. Usando uma torneira com uma vazão constante, uma dada vazão, o tempo necessário para encher essa piscina é de 1 hora e 30 minutos. Então, se eu ligo uma torneira aqui assim, deixa eu desenhar minha torneirinha aqui, eu vou demorar 1 hora e 30 minutos. Opa! Olha só, galera. 1 hora e 30 minutos é a mesma coisa que 1,5 horas. Porque 30 minutos é meia hora. Então, eu sei que eu vou encher essa piscina em 1 hora e meia. Está aqui. Essa torneira enche essa piscina em 1 hora e meia. 1 hora e 30 minutos. Galera, isso aqui que eu fiz aqui é uma coisa que a gente tem que safar, hein? Porque pode ajudar bastante a gente enxergar meia hora como sendo 0,5. Muita gente confunde e diz, ah, professor, mas 1 hora e 30 minutos não é assim? Não, não. Isso aqui é 1,3 horas. 1 hora e 30 minutos, se nós quisermos escrever o 30, é com dois pontos. Se eu boto uma vírgula aqui, eu estou falando do número decimal 1,3, que é 1,3 horas. Daí, como é que eu converto isso aqui para minutos? Daí sim, fora da questão, né? Fora da questão, só para a gente relembrar. Eu pego aqui a parte inteira, eu deixo em horas. Então, é 1 hora mais esse vírgula 3 aqui é 0,3, não é? Então, eu tenho 1 hora mais 0,3. Agora, eu vou converter esse cara em minutos. Como é que eu converto de horas para minutos? Vamos lá, conversão, a gente sempre começa com uma igualdade. Se nós soubermos a igualdade, a gente faz o diagrama de conversões. Eu sei que 1 hora é 60 minutos. Então, acabei de descobrir que para transformar de qualquer hora para minutos, o 1 para virar 60, eu multipliquei por 60. Então, acabei de descobrir que se eu quero converter horas para minutos, basta multiplicar por 60. E se eu quiser o contrário, converter de minutos para horas, eu pego o mesmo número, que é 60, só que ao invés de multiplicar, eu uso a operação contrária, porque eu estou fazendo o movimento contrário, eu divido por 60. Então, esse cara que está em horas, eu quero converter para minutos, basta multiplicar por 60. Então, vamos lá, esse aqui eu não quero converter, eu deixo ele parado aqui. Mas, esse aqui eu quero converter, eu faço 0,3 vezes 60. E pronto, o resultado dessa multiplicação vai dar o valor em minutos. Vamos fazer de cabeça. Esse 0, está representando a mesma coisa que sobre 10. Então, é 3 sobre 10. E aqui, esse 0 está representando 1 vezes 10, que é 6 vezes 10. Então, eu posso fazer assim, eu corto a vírgula com esse 0, e no final fica 3 vezes 6, que é 18. Então, isso aqui é 1 hora mais 18 minutos. Vejam que é bem diferente, né, galera? 1,3 horas não é 1 hora e 3 minutos, não é 1 hora e 30 minutos, não. É 1 hora e 18 minutos. É bem diferente, porque a gente tem que efetuar essa conversão aqui para chegar no resultado. Então, deixa eu botar aqui assim, que a gente vai usar essa conversão daqui a pouco. Vamos voltar para a nossa questão, que isso aqui foi só um exemplo. Então, eu tenho aqui 1 hora e meia, que é 30 minutos. Então, essa pessoa planeja trocar a piscina por uma maior. Ganhou na loteria, ganhou um emprego novo, está aí, né? Quer sair dessa piscina grande por uma mais gigantesca ainda. Uma de 11 mil litros. Então, vai botar uma piscina bem maior aqui assim. E agora vai ser 11 mil litros. Utilizando a mesma torneira. Então, eu vou pegar essa torneira aqui assim e vou copiá-la aqui assim. É a mesma torneira e eu quero saber quando é que ela enche essa piscina aqui agora. Então, o tempo de enchimento da piscina maior será de quanto? Galera, a gente pode fazer aqui uma regra de três. Eu digo o seguinte, eu sei que para encher 4 mil litros, 4 mil litros, essa torneira demora 1 hora e meia, que é 1,5 horas. E eu quero saber, bom, mas para encher 11 mil litros, para encher 11 mil litros, eu vou precisar de quantas horas aqui? Esse é o tempo que a questão está querendo. Ele quer o tempo de enchimento do 11 mil litros. Então, vamos resolver essa regra de três aqui. Bom, para resolver essa regra de três, galera, a gente sabe que pode já simplificar na coluna ou na linha. Então, eu já vou simplificar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero e aqui assim. Agora, eu vou efetuar a multiplicação cruzada. Vai ficar, então, 4 interrogação, né? Porque sobrou só o 4 aqui, porque eu já simplifiquei os zeros. 4 interrogação é igual a 11 vezes 1,5. Galera, isso aqui a gente consegue fazer de cabeça, de cabeça. Antes de jogar esse 4 para lá, eu vou multiplicar isso aqui de cabeça. Como é que eu faço de cabeça, galera? Eu vou pensar, na minha cabeça, 11 vezes 15 sobre 10. Não é a mesma coisa? 15 sobre 10 é 1,5. E por que eu vou pensar desse jeito? Pessoal, porque 11 vezes 15 é fácil da gente fazer de cabeça. Qualquer multiplicação de um número por 11 tem uma manha muito bizurada, que é só o seguinte, ó. Eu pego esse 15 e abro ele, ó. 1 e 5. Eu abri, né? Deixei um espaço no meio. E esse espaço do meio eu preencho com a soma dos dois que eu acabei de abrir. Então, de cabeça, eu já achei que 11 vezes 15 dá 165. Só que eu não posso me esquecer do sobre 10. Então, dentro da minha cabeça, eu vejo 1,65 sobre 10 é igual... Então, ó, 4 interrogação é igual a 16,5, né? Porque dividir por 10, a vírgula anda uma casa para cá. Então, agora é só achar a interrogação. Passo para lá dividindo esse 4. Mas antes, só deixa eu completar a manha aqui do vezes 11, né? Porque pode acontecer uma coisa diferente. Então, só para a gente fazer aqui, eu vou botar um outro exemplo, ó. Vai ser o 28 vezes 11. Como é que eu faço essa continha de cabeça? Eu pego o 28 e abro ele. Abri assim, ó. Deixo um espaço no meio. E agora eu boto a soma aqui dentro. Quanto é a soma de 2 mais 8? É 10. Só que eu não posso escrever 10 aqui, né? Eu tenho que botar um algarismo só. Eu boto o algarismo das unidades. E o 1 do 10 eu jogo aqui em cima, ó. Daí fica 2 mais 1 vira 3. Então, 28 vezes 11 vai dar 308, galera. Então, a única dificuldade é essa. Aqui não teve essa dificuldade, né? Que eu somei 1 mais 5, deu 6. Eu botei direto aqui. Mas aqui ia dar, né? Um outro exemplo. Então, só para a gente completar. Beleza. Então, olha só. Aqui, essa continha vai me dar o resultado que eu estou procurando em horas. Se eu passar esse 4 para lá dividindo, ó. Interrogação vai dar 16,5 dividido por 4. Daí a resposta está em horas, minutos e segundos. E aqui, ó. Isso aqui vai sair direto em horas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, antes de passar esse 4 aqui, galera, antes de passar esse 4, deixa ele parado aqui, eu vou transformar, eu posso transformar esse cara aqui, que tá, não, deixa eu botar aqui em cima, ó. Eu posso transformar esse cara aqui em minutos. Olha só. Daí eu tenho que 4 interrogação é 16,5 horas. Que nada mais é do que 16 horas e 30 minutos. Ah, professor, mas eu posso fazer isso? Eu posso porque aqui tá fácil de converter. Quando é meia hora, é fácil de converter. Então, agora eu pego 4, jogo pra lá. Daí vai ficar, ó. 16 sobre 4 horas e 30 sobre 4 minutos. Fica mais fácil da gente fazer. Daria certo se eu jogasse o 4 pra cá, efetuasse a divisão e convertesse pra horas, minutos e segundos? Ficaria a mesma coisa. Mas aqui eu tô só mostrando um bizuzinho pra vocês, ó. Vamos lá. Então, 16 sobre 4 vai dar 4 horas. E 30 sobre 4, vamos lá. 30 sobre 4 é só pegar o 30 e dividir por 2 duas vezes. Metade de 30, então, divide por 2 a primeira vez. Metade de 30 é 15. Metade de 15 é 7,5. Então, aqui nós chegamos que o tempo vai demorar 4 horas e 7 minutos e meio. Galera, meio minuto, vamos lá. 4 horas, 7 minutos e meio. Meio minuto é 30 segundos. Então, eu tenho 4 horas, 7 minutos e 30 segundos. Vamos lá. 4 horas, 7... Não, aqui é 5, 4 horas... Aqui, ó. Gabarito letra bravo. 4 horas, 7 minutos e 30 segundos. Quem fez aqui do outro jeito, vamos lá como é que fica, ó. A interrogação vai dar 16,5 sobre 4. Fazendo essa divisão aí, 16,5 dividido por 4, vai dar 4,125. 4,125. Só que isso aqui é em horas. Daí, como é que eu transformo isso aqui de horas para minutos? Tá aqui, ó. De horas para minutos, basta multiplicar por 60. Então, eu vou pegar, ó, deixa o 4 parado aqui e agora eu vou pegar o 0,125 que está em horas e vou multiplicar por 60 para encontrar minutos. Então, eu vou pegar aqui, ó, 0,125 vezes 60 vai dar 7,5. Então, isso aqui vai dar 4 horas mais 7,5 minutos. Daí, para converter de minuto para segundo, de novo, eu faço que 1 minuto é igual a 30 segundos... Ah, 30. Calma, Caju. Igual a 60 segundos. Então, para converter de minuto para segundo, multiplica por 60 e o contrário divide por 60. Beleza? Então, é só eu pegar aqui, ó, 4 horas mais 7 minutos mais 0,5 minutos, que é multiplicando por 60 vira segundos. Então, eu tenho aqui 7 minutos mais, esse cara vai dar 30, mesma coisa que nós achamos anteriormente.